Eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Ultrapasse, ultrapasse, ultra, ultra, ultrapasse todos os limites, desafiando todos os convites. É preciso derrubar o obstáculo, antes que alguém venha e acabe com o espetáculo. Inevitável, problema todos tem, só basta decidir quem enfrentar ou ser refém. Pros que disseram que você não ia ser ninguém, agora rezam pedindo pra ser igual também. Felicidade me dizia, um golpe é mais, um golpe é menos, eu te encontro qualquer dia. Autoestima é acreditar que você chega, a chance é uma só, por menor que ela seja. Se resistirem é que pensam em lutar, se insistirem é que vão continuar. Se resistirem é que deixaram de sonhar, mas sempre insistirem é que aprenderam a... Superar, 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 superar... Sempre quebre, todas as barreiras, ser humilhado, nem de brincadeira, talvez contraditório, dizer nesse momento. Não tenha tanta pressa, não perca tanto tempo. Sonhos vão, como chuvas de verão, ilusão, é o homem de composição. Levante, e siga adiante, você pode conquistar, tal que está fora do alcance. Que nada abale o teu espírito, nem o fracasso, nem o cansaço, nem o passo mais difícil. Ei guerreiro, como está a preparação? As ruas vão escolher só os melhores pra missão. Se resistirem é que pensam em lutar, se insistirem é que vão continuar. Se resistirem é que deixaram de sonhar, mas sempre assistirem é que aprenderam a... Superar, 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 superar... Superar, superar...